Secadora de roupa Fischer Amiga 4 kg branca com detalhe azul hip, o item que faltava na sua casa. Esta incrível secadora Fischer cabe em qualquer área de serviço e faz aquela diferença na hora de deixar suas roupas sequinhas em minutos. Perfeita para quem procura desempenho e otimização de espaços. A secadora Amiga pode ser programada para até duas horas e possui ciclo amaciante. Toda a comodidade para deixar suas roupas sempre impecáveis. É de fácil instalação, possui sete varais para perfeita distribuição das roupas e prático sistema de abertura através de zíper, facilitando ainda mais o seu dia a dia. Secadora de roupa Fischer Amiga 4 kg branca com detalhe azul hippie. Comodidade e roupas secas com qualidade. Encontre esta e outras ofertas na loja mais próxima de você ou pelo site, acessando do seu notebook ou smartphone. Boas compras! Querish. Gente Nossa. Obrigada. 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 Obrigada.